Se segura, Duda! A rainha vive dizendo que o Gaja sempre arruma confusão. Mas vocês estão de prova que a confusão é que me acha. Vocês conhecem o Gaja? Não tem bicho mió pra arrumar o mal feito. Mas agora ele vai atrás da maior treta da sua vida. O seu passado. Pelo menos o meu filme vai ser curto. Porque eu não lembro de nada desde que caí daquele dirigível. E dessa vez no cinema, rapaz! Gaja, acho que você viralizou. Você tá famoso, Gaja! A vida de celebridade é muito estressante. Esse bicho! O mesmo menino que faz o irmão do Jorel. Dessa vez o Amarelão vai se meter com gente importante. Famosa! Pode confiar. É ele. Não dá pra rotular o Gaja. Você não gosta dela, Mirella? Eu tenho nada contra, não. Só acho ela meio biscoiteira, sabe? Ele quer biscoito, Mirella. Mas essa história bilolada vai além da famosidade. Gente, e esse povo que desaparece não dá mais notícia? E adivinha quem tá lá no meio disso tudo? Você é o verdadeiro sequestrador de animais! Ah, ele tem um powerpoint. O Gaja? Não, não pode ser o Gaja, não. Desmanchou o barraco da véia. Só eu posso acusar esse elefante? Vem fazer parte dessa história de outro mundo, meu povo! Me leve ao seu líder! Duda ao resgate! Achar a nave mãe era só uma desculpa. O mais importante sempre foi a jornada. Tromba Trem a todo vapor! Tromba Trem, o filme! Olha, tá tranquilo. Foi só mais um dia na vida do Tromba Trem. Daqui a pouquinho, no cinema perto de você! Pode ser no cinema longe também, que vale a viagem, meu filho! Ei!